Olá pessoal, o que eu quero mostrar para vocês hoje é um trabalho bem interessante e até o objetivo é mais mostrar a facilidade que é para fazer para quem tem vontade do que propriamente me exibir com meus talentos. Mas enfim, a ideia é fazer letras em isopor. Nesse caso aqui eu estou fazendo letras grandes que vão ser instaladas na fachada da Secretaria de Agricultura aqui da cidade. Mas a ideia, principalmente para você que é de casa, que tem tempo disponível, gosta de fazer você mesmo, no aniversário do seu filho, por exemplo, você quer fazer as letras com o nome dele, é uma forma muito fácil. Ah, mas eu não tenho habilidade para desenhar as letras. Hoje é fácil com a internet, você vai buscar um alfabeto, uma fonte que interesse, pode imprimir isso em tamanho A4, por exemplo, que dá um bom tamanho de letra e com esse desenho, com essa letra impressa, fixa a folha com desenho sobre a cartolina, passa essa letra que você imprimiu para a cartolina e depois você recorta. Sempre usa um vidro por baixo para facilitar. Aqui eu fiz um corte, um riscado todo arredondado, porque a intenção é mostrar o uso para quem tem. Nas cidades grandes sempre encontra fácil essa ferramenta, pirocorte, mas no interior realmente é bastante difícil. No entanto, se alguém por perto tem habilidade com eletricidade, um eletricista, vai pegar uma fonte, essas fontes que usam em videogame, computador, enfim, uma fonte, ele vai fazer isso porque senão nada mais é do que um fio em curto. Um cabo de cobre, essa parte elétrica e lá na outra ponta tem a fonte, então é possível fazer em casa. Quando eu ligo aqui ele vai passar corrente, esquenta o fio e derrete o isopor. muito bem, vou fazer o corte aqui. Muito bem, feito o corte. Bom, com esse, com esse recorte pronto, agora você precisa fixar ele na posição que você precisa, use alfinetes ou perceber, alguma coisa que espeta. Eu estou improvisando aqui com os palitos de dentes, que é só para mostrar para vocês. Lembrando que essa técnica aqui, ela serve só para uso com o pirocorte. Depois eu vou falar sobre o estilete. Lembrando que a medida que você trabalha com a ferramenta reta, ele vai te dar um corte reto. Se você inclinar, ela vai te dar um corte inclinado. Então, eu sugiro trabalhar com o corte inclinado. A função da cartulina é essa, é delimitar a linha do fio. Porque a mão livre é bem mais difícil você seguir um riscado, que aliás, esse trabalho que eu estou fazendo, como é maior, veja ali, aqui aconteceu uma diferença, que também dá para consertar fácil, enquanto esse molde estiver ali. O importante é que aqui vai ficar bem apresentado, essa face da letra vai ficar bem acabadinha. Dessa forma, já poderia estar pronto para pintar, mas eu sugiro fazer um acabamento para... O isopor é um material frágil. Esse canto, no manuseio, na instalação e tudo mais, pode lascar. Então, eu sugiro desbastar esse canto e fazer um canto arredondado, que torna a peça mais forte. Eu estou usando aqui uma ferramenta que usa manicure. O pedicure usa... De um lado é uma lixa e do outro lado é um ralador. Então, com o ralador eu tiro o excesso. Com o ralador eu tiro o excesso. E com a lixa eu faço o acabamento. Muito bem. Para fazer o corte com o estilete, já é mais delicado. É importante que não seja tão grossa a chapa. Essa chapa aqui está grossa para trabalhar com estilete, mas de qualquer maneira dá para exemplo. E aí 1 1 1 2 1 1 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto